Oi turminhas do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa videoaula de redação, fazendo essa videoaula para vocês, porque estamos bastante ansiosas para saber como foi o momento em que vocês abriram esse kit aqui. Por que vamos falar desse kit na aula de redação? Porque nós estamos trabalhando leitura de imagens, textos não verbais. O que é um texto não verbal? Não vem nada escrito, ainda que não tenha um texto escrito, mas eu sei identificar o que tem ali, através da imagem que eu vejo, eu consigo fazer essa leitura. Então aqui nesse kit, olhando para essa sacola, nós gravamos a nossa videoaula, o plantão que foi para vocês, esse kit junino. Só de olhar essa embalagem, você já sabe que aqui tem um kit junino. Tudo que tem aqui é característica de um tema junino. Então você olha aqui, você já vai ver a fogueira, você vai ver bandeirolas, então você consegue fazer essa leitura através da imagem. Então nós resolvemos gravar essa aula de redação, porque nós vamos explorar um pouquinho sobre como foi esse momento em que vocês receberam esse kit, quando vocês abriram, o que você mais gostou, como foi realizar aquelas atividades interativas. E durante essa aula de redação, nós vamos também explorar a questão de vocês passarem para nós, professores, através da imagem também, a gente conseguir fazer essa leitura do que você mais gostou. Então na folha de atividades suas, vai pedindo lá para que vocês desenhem o que você mais gostou, que foi dentro desse kit aqui. Então você vai comunicar comigo através do desenho, vai expressar a sua alegria em receber esse kit, colocando ali no seu desenho aquilo que você mais gostou, que foi mais legal, que você amou. Você vai expressar, colocando isso através de um desenho na nossa aula. E para encerrar essa videoaula gostosa de redação, vocês vão encerrar em ritmo de dança, em ritmo junino. Vem aí alguém muito especial, que fez com muito carinho para a gente, esse momento gostoso para que vocês pudessem também se divertir. Vem aí, tia Fernanda! Tem alguém com saudade de forró aí? Vem aí, tia Fernanda! Alavanto pra tua, narre e pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe mastro com leite! Mastro com leite! O meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente dançando. Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra lá! Cada casal vai dançando no seu lar, o São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar, São João na internet, numa raia virtual. Alavanto pra tua, narre e pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Ei, ei, ei! Mastro com leite! Eita, forração! Em seus lugares, todo mundo dos seus lares, uma fogueira pelos aros distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede, um sinal que vai subindo, capitão do meu balão. Alavanto pra tua, narre e pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João. Mas cada qual na sua casa, foi atenção matutada. Vai começar e ao arraia virtuar com o forró. Mastro com leite! Os namorados? Usando máscaras! No transilí. Lavando as mãos! Os cumprimentos? De cotovelos! Com a proteção de São João. Alavanto pra tua, narre e pra eu, tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criaça, vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Ei, ei, ei! Mais três com leite! Arrochando nós!